Música E aí, Boniliso, beleza? Com você, Regada? Sim, então só, observem a felicidade das pessoas. Olha, rapaz, vídeozinho novo, mais um e agora, Negada, compras no Paraguai. Uhul! A gente, né, foi justamente, a gente veio pra Foz do Iguaçu pra conhecer, vai ter vários vídeos de Foz do Iguaçu e quem rei Foz do Iguaçu, né, sempre dá aquela passada no Paraguai, Negada. Sempre tem que dar aquele, né, botar um pezinho lá, entrar em desespero, né. Quase que essa daqui me deixa lá em troca de coisa, viu, Negada? Eu tava vendo a minha senhora, não, fica o meu marido e me deixa daí. Pois é, meu povo, a gente não comprou muita coisa, mas dá pra dar, né? Exato. Aquele gostinho de ter vindo por aqui e levar algumas coisinhas pra mim. E outra coisa, se você não é inscrito no nosso canal, bora logo, se inscreve aí, rapaz, ajuda a gente a crescer, quem tá atrás de crescer, que negócio tá sofrido. Lasca aí o seu devalor e acompanha a gente nas redes sociais, no arrobaLisosPorAi e também no lisosporai.com, Negada. Agora vamos ver as compras, né, meu povo? E pra começar, Negada, vamos logo pra primeira lojinha que a gente passou por lá. Olha, S.A. Shopping, tá? A S.A. Shopping, Negada, fica no Shopping King Fong, aquele logo que você passa na aduana do lado direito, aquela que tem o nome Saks lá em cima, todo espelhado. Vamos lá. Ó, mostra esse Demaculante, ó. Gente, isso aqui, ó, essa marca aqui tá super falada, é LMF, não sei se dá pra ver direitinho. E aqui é um Demaculante, tava na promoção de R$1,99. E abre aí, né? Abre? Pode abrir. Tava na promoção de R$1,99, eu peguei dois, né? Porque R$1,99, né, tava até um preço bom. Ele geralmente é mais caro. Só lembrando pra vocês que o dólar a gente comprou... A gente comprou não, a gente pegou a cotação entre R$4,5 e R$4,10, ó. Santa Uzi, eu uso ele da cara. Aí, legal. Mas aí o jeito. Este Demaculante. É uma espuminha, tá? Removedor de maquiagem, muito bom. Eu ouvi falar muito bem dele. Lá também, dessa mesma marca, eu peguei esse aqui. Também é um removedor de maquiagem, só que a moça disse que tem um efeito mais assim, pra água micelar. É um kitzinho que vem justamente um demaquilante, vem outra, um rachezinho, um tipo uma esponjazinha, que é de livre, um lencinho, tá? Tava na promoção, ele é mais caro, mas tava de R$4,99. R$4,99. Dólares. Dólar, dólar, tá? E aí, os famosinhos, né, desse creme nível, a gente comprou, eu paguei R$0,50 mais caro nessa latinha aqui, tá? Ela foi R$3,99, eu vim em outros lugares de R$3,50, mas assim, já tava no final e eu queria uma desse tamanho aqui e a gente acabou pegando. É, esse aqui é pra mim, ó. Esse aqui, de R$2,99, masculino, cremezinho pra se cuidar. Mulher que mandou, então vamos se cuidar. É aproveitado, meu filho. E, gente, isso aqui eu tava louca pra comprar, tá? É um... Chega, como é que eu digo? É um limpador facial, né, galera? Pronto, limpador facial, tá? E, abre aí, ele foi R$10,99... R$10,99, onze dólares, né? Onze dólares, né, galera, ó. Você pega e isso aqui vai limpar o seu rosto, né, galera, ó. Lá na hora eles testam, tá, meu povo? Vem pra carregar com um cabozinho, né, pra poder carregar. Ela tem que carregar rápido. Eu acho que valeu a pena. Eu acho que sim. Não sei nem pra onde é que vai ser mais relaxado, né? Muito bom. A próxima loja negada é a loja, a Casa Americana negada, que é ali no Shopping Americanas, né? Que é bem próximo ali, a antiga Casa China, que também fica na Avenida San Blas. Pronto. E aí, meu povo, a vendedora foi super simpática com a gente, tá? Gente boa. Ela falou desse perfume aqui, é, Bela Vida, certo? E foi sem, só 5 dólares e 80. 5 dólares e 80. Pessoal, uma fragrância extremamente agradável, um floral. Outra coisa, se vocês quiserem que a gente faça resenha, deixe o seu comentário no vídeo, que a gente pode fazer até resenha sobre os perfumes, viu? Que é assim, muito cheiroso, bem refrescante, ideal pra aquele clima mais quente. Esse aqui vale muito a pena. Eu tô apanhando, né, Gabi? É assim, aqui. Olha aí. Olha aí. Muito bonitinho o frasco dele. E muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Valeu a pena. Muito cheiroso. Continuando na Casa Americana, meu povo, a gente encontrou também, muitos da Paris LCs, os perfumes Vodka. Esse daqui, o Vodka Love, muito bom. Eles custaram, em média, tá aqui. 7 dólares e 80. Muito bom. 7 dólares e 80. São perfumes de excelente qualidade. Por exemplo, esse aqui, ó. O Vodka Brasil. Meu povo, ele lembra muito o Invictus, da Paco Rabanne. É extremamente cheiroso. Muito bom, viu? Gostei bastante. E, ó, a gente trouxe um moe. Esse daqui, ó, é o Vodka Night. O Vodka Brasil, que é inspirado no Invictus, Paco Rabanne. Tem esse Vodka Night, também o mesmo preço, 7,80 dólares. Inspirado no Blanc Chanel. Maravilhoso, viu? Esse perfume, gente, ó, bate uns 7,82. Muito bom. Pois é. Se vocês fizerem resenha deles, é só deixar o comentário que a gente grava. Outra loja, meu povo, que a gente foi e gostou bastante, a Elegância, né? A Elegância fica no Shopping Gebay. Erro feio, erro feio, erro rude. Que é justamente do outro lado da Avenida São Blasco. Chegou lá no esquerdo, perto da Rotatória, perto do Shopping Monalisa, tem a Galeria Gebay. A gente suou pra achar essa bendita loja. Lá coloquei três coisinhas, mas assim, valeu a pena, porque tava mais barato lá, tá? Esse famosíssimo, né? O que é? Famosíssimo com o quê? Aqui é um living, certo? É o famosíssimo da régua. Todo mundo, todo mundo que vai para o Paraguai, sempre cobra. Foi 7,50 dólares. 7,50 dólares isso daqui. Deixa eu ficar aí, meu. Puxa, e aí? Pega aqui. O que mais? E lá também tava mais em conta, tá? O Silicon Mix, que todo mundo que vem também para o Paraguai, costuma comprar. Silicon Mix Avant. De 450 gramas esse aqui, tá? É o médio. Foi 7,50 dólares também. Olha aí, negada. Esse aqui foi o que a gente encontrou de bom lá na elegância. De bom tinha um monte de coisa, mas assim, o que tava na lista, né? E mais em conta, né? Continuando, negada. Outra lojinha muito legal lá no Shopping King Fung. Pioneer. A Pioneer tem muito... Pronto. É o melhor lugar para comprar perfume que a gente conseguiu achar nesse dia. Sem falar, assim, que é de confiança, né? De confiança também, qualidade garantida. E os preços também estavam muito bons, gente. Tá, a gente pegou a votação muito baixa, porque foi o lugar que a gente pegou a melhor votação. Não, a votação lá não tava tão boa, mas os preços estavam melhores. É isso aí. Mas tava bom. Gente, só tartei aqui quando eu mostro, né? A minhas unhas, porque tá só a miséria e corrigida. Meu povo, cês não tem noção que isso aqui foi a primeira coisa, o primeiro desejo, né? Da minha lista de comprinhas. É o Fantasy. Eu amo esse perfume. Eu amo esse perfume. É verdade. De quanto? É. Foi 18 dólares. 18 dólares. 100 ml, tá? 100 ml. Eu comprei esse daqui, esse Master of Essence da New Branch. Esse aqui, negada, é um excelente perfume. Ele é praticamente um clone do Savage, da Dior. E lindo, né? Muito legalzinho, paguei 9 dólares por esse daqui. Lembra, né? 100 ml, viu? Muito bom, perfume muito cheiroso. Pronto. E os tradicionais cubas, né? Que assim, chegou no Paraguai, a primeira coisa que você peça quando peça perfume barato e bom, né? É um cuba. Esse aqui, 100 ml, é o cuba VIP, foi 4,50 dólares. Quase que a gente não traz cuba aqui, negada. Cada cuba desse daqui estava por 2,50 dólares. Ou seja, é um excelente perfume, pessoal. Tem alguém que tem preconceito com cuba mais negada? Esse perfume é muito bom. Muita variedade. Muita qualidade. Uma fixação boa. E, assim, compacto e legal pra você dar de lembrancinha. Uma lembrancinha, né? Esse aqui, o Prestige Legacy, que é similar ao Allure Porron, da... O Allure Porron, da Chanel. Tá sabido esse menino, viu? Muitos perfumes muito bons. E um preçozinho de São Pilar. É. Ele estava valendo a pena. Inclusive, lá ele estava mais barato. O cuba. Foi o que a gente achou mais barato. Aqui nos outros lugares estava em torno de 3 dólares. Pronto. O bala, essa mesma loja, certo? Estava mais em conta o silicone mixo pequeno, que é o de 200 e... 225 gramas, ó. Comprei um Avant, dois Avant, na realidade. E um bambu, que é pra poder, né? Também disse que é muito bom. Esse aqui foi 3,90 dólares. 3,90 dólares. E esse aqui, 4,50 dólares. 4,50 dólares, o bambu, negada. 3,90 o Avant. E assim, gente, estava muito barato, viu? Tinha tanto que estava 5 dólares isso aqui. É verdade. E esse daqui, ó. Realizamos nosso sonho, né? Ah, rapaz, esse aqui que é o famoso Allssy Three Minutes Miracle. Ah, meu sim, menino. É a primeira vez que a gente vê peixe de Paraguai. Ela veio e não comprou o Allssy Three Minutes Miracle. Não comprei, mas dessa vez eu trouxe, ó. O Allssy Three Minutes Miracle. É isso mesmo. É isso aqui mesmo. Ele foi 3,60 dólares, tá? 3,60 no Allssy Three Minutes Miracle. 6,00, viu? Pronto. Pois é, negada. Como assim tem muita coisa aí, pro vídeo não ficar extremamente longo e cansativo, a gente vai fazer duas partes. Essa foi a primeira parte, ainda tem o maior coisa para a arte, negada. Calma aí, gente. Confere aí a parte 2 do vídeo, que tá show de bola. Se você gostou, não esquece de lascar o seu Dei Valor, negada. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, também deixe nos comentários que a gente responde. É verdade. A gente pode até demorar um pouquinho, mas a gente responde todo mundo, viu? Então, segue a gente no arroba lisosporae no Instagram e visite o nosso blog lisosporae.com. Valeu, meu povo! Até a próxima, negada!